Tô, tô, chão, pra ver Aquela cidadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Volta, bebê Tô, tô, chão, pra ver Aquela cidadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Não vai sem você, não vai sem ninguém Volta, 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 volta Rami Fala! e e o de o o o A CIDADE NO BRASIL 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 Estou indo embora agora A mal já está lá fora O que é o melão choca Consegui a curva Desse amor se acalmar Por você que destruiu a minha vida Você que traz o olho Toda a sala muito é chorar E me deixou um peito sem salivar Vou indo embora O que é o melão choca O que é o melão choca Estou indo embora agora A mal já está lá fora O que é o melão choca 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 Não morri a bateria Eu não fui embora O que é o melão choca O que é o melão choca Vou lá para se comportar Nunca fugir a minha razão Desculpe mas você chegou na orelhada E a briga me dava no olho do público Aí você chegou E me contestou E agora o que é que eu falo pra nunca Como eu te amo Desculpe aí Eu nunca quis me ter chorado Desculpe aí Deixa a minha volta em seu lugar Desculpe aí Essa não foi minha intenção Eu nunca vi brincar Com o seu coração Desculpe aí Eu nunca quis me ter chorado Desculpe aí Deixa a minha volta em seu lugar Desculpe aí